O que é a API? Muita gente estava com dúvida, tem gente que sabe, mas ainda estava com dúvida e outros ainda não sabem. O API, pessoal, é o análise de perfil de investidor, ok? Muitos de vocês me perguntaram, ah, eu fui fazer uma aplicação em um determinado banco e eles me pediram para preencher um tal de questionar a API, eu fiquei com medo de preencher, eu fiquei com receio, ver umas perguntinhas lá estranhas e tal. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês, isso aí é banco central, tá, pessoal? Todos os bancos são obrigados, todos, bancos tradicional, bancos digitais, são obrigados a fornecer o formulário chamado API, análise de perfil de investidor, seja dentro do seu aplicativo, seja dentro do seu site, para que serve? Para o cliente aplicar. É obrigatório o API? É obrigatório sim. Você deve preencher o API, mesmo que você responda que não quer responder, mas você tem que responder. Ah, então eu não preciso ir lá responder todas aquelas perguntinhas chatas, ficar lá. Não, você não é obrigada a responder as perguntinhas que você não quer, mas você tem que responder que você assume o seu risco e que você não quer responder o questionário, mas você tem que deixar isso registrado no sistema do banco. Qual banco? Todos. Seja pelo aplicativo, seja pelo site, tá? Ah, mas o que tem nessas perguntas API? Para que serve? Gente, o API é análise de perfil de investidor, conforme eu falei, ele vai analisar o seu perfil de investidor. Por que isso? Porque se você for aplicar em ações, por exemplo, e você sabe que ações tem risco. Se as ações estiverem embaixo, você perde dinheiro se você aplicar em ações, tá? Então, você que tem que assumir esse risco, não o banco. Então, você vai aplicar em ações, só que você nunca aplicou em ações na sua vida. Você é um perfil conservador, você é poupador de poupança, você não sabe nem o que é ação. Estou dando um exemplo, tá? Você não sabe nem o que é ação, você nunca aplicou em ações, você sempre aplicou em poupança, só conhece poupança, ou só conhece CDB, e aí você foi lá e aplicou em ações, e você perdeu o dinheiro. Para o risco não ser da instituição e sim do cliente, porque ele que está querendo aplicar em ações, não é o banco que está obrigando ele a aplicar em ações. Então, ele tem que assumir um termo de ciência de risco. Esse termo só é assinado se o perfil dele no final, lá do questionário, der agressivo. Se o perfil do cliente der conservador, não precisa assinar termo de ciência de risco, não. Então, tem três perfis aí. No API, análise de perfil de investidor, tem o perfil conservador, moderado e agressivo. O conservador, número um, conservador, é aquele perfil que está acostumado a aplicar em poupança, CDB, ele tem medo de perder dinheiro, ele não quer correr risco, ele tem receio, então, assim, é uma pessoa que não tem muito conhecimento no mercado financeiro, então, ele vai aplicar em algo conservador, ele tem receio, é um perfil suave. Aí, o moderador, o moderador, o moderado, o moderado é aquele perfil médio risco. Ele busca média rentabilidade, mas também ele tem médio risco. Ele aplica um pouquinho em coisa conservadora, como poupança, CDB, e aplica um pouquinho em fundos aí, algum fundo multimercado, fundo referenciado, um fundo que compõe um pouquinho só de ações, não tudo em ações, mas um pouquinho. Então, ele está mediano ali, está médio risco, média rentabilidade, médio risco. E vocês sabem que quanto maior a probabilidade de ganhos, maior é o risco também, vocês sabem, né? Que nem, por exemplo, vocês querem aplicar em ações, ah, ações está dando dinheiro, ações dá mais dinheiro? Cuidado, cuidado. Ações têm a probabilidade de ganhar mais? Tem, mas tem um risco muito maior também. E se as ações estiverem em queda, você tem a aplicação em ação e está em queda, está caindo, está caindo, está caindo, você vai perdendo dinheiro, vai perdendo dinheiro, chega uma hora que você pode correr o risco de perder tudo que você aplicou lá. Então, tome cuidado, tá? Esse é o perfil agressivo, ações pura é perfil agressivo. Então, esse é o terceiro. Então, conservador, moderado e agressivo. Agressivo é aquele arrojado, que chama arrojado. O cara está disposto a aplicar em ações, ele conhece o mercado financeiro, ele sabe o que está fazendo, ele não tem medo de perder. Ele tem grana sobrando em outro banco, espalhado em tudo, cotecando. Ele não tem medo, aquilo para ele não é tão significante. Se ele perder, perdeu. O cara gosta de assumir risco e ele sabe que para ele ter a probabilidade de ganhar mais, ele tem que assumir esse risco. Então, ele vai aplicar em ações. E o próprio questionário, na hora de responder, quando ele começar a responder as perguntinhas, vai dar no final arrojado, agressivo, tá? Tem banco que usa agressivo, tem banco que usa arrojado, a nomenclatura aí, tá? Mas é esses três perfis. Um deles vai dar no final, um deles vai sair o resultado aí para você, tá? Depende do que você responder no API. Gente, o API é tão rápido de responder, são perguntinhas bobas. Tem banco que faz só quatro perguntas. O que é quatro perguntas? Tem banco que faz seis, tá? Tem banco que é mais técnico do que o outro. Mas na dúvida, você lê e relê. Agora, a maioria dos bancos já mudaram o questionário API, estão com perguntas bem fáceis. Olha só a pergunta. Olha aí, pessoal. Como exemplo, eu vou mostrar o banco Sofisa. É um banco 100% digital. Eu vou refazer o perfil aqui só para vocês terem uma ideia de como que é o API. Quais são as perguntas de um API de um banco digital, por exemplo, como o banco Sofisa, tá? Olha só a perguntinha. O que você busca ao investir? Primeiro, não quero perder meu dinheiro e nem correr risco. Resposta de conservador. Número dois aqui, fazer o dinheiro que já aguardei aumentar, mas com cautela. Número três, potencializar o retorno aceitando perdas variáveis. Número quatro, ganhar o máximo possível mesmo com perdas ao longo do caminho. Perfil agressivo. Então, eu vou nesse aqui. Potencializar o retorno aceitando perdas variáveis. Aí você roda a tela para o próximo, continuar. Como você definiria seu momento de vida? Aí você vai respondendo aqui. A primeira, tenho compromissos financeiros elevados, mas consigo guardar um pouco de dinheiro. Número dois, tenho compromissos financeiros, mas consigo guardar dinheiro e atingir meus objetivos. Aí o número quatro, atingir meus objetivos e quero fazer meu dinheiro render mais. Considerando sua formação acadêmica e profissional, qual é o conhecimento em relação ao mercado financeiro? Número um, não conheço nada, acredita? Número dois, parece interessante, mas tenho que aprender um pouco mais. Número três, consigo me virar sozinho na maioria das vezes. Número quatro, entendo tudo e dou conselhos para os amigos e familiares. Eu vou falar uma coisa, ninguém entende tudo não. Sempre a gente precisa aprender sempre algo a mais. A gente está sempre em constante aprendizado. Então eu vou nesse aqui, consigo me virar sozinho na maioria das vezes. Ok? Então vamos lá. Próximo. Quais desses investimentos você já fez ao menos uma vez? Poupança, CDB, fundos DI? Número dois, renda fixa, fundo, multimercado? Três, ações, fundos de ações? Quatro, derivativos, ativos no exterior? Nunca investi, estou começando agora. Aí você vai responder conforme a sua vida financeira aí, tá? Próximo e último, olha só que perguntinha, umas perguntinhas rápidas. Daqui seis meses, um de seus investimentos tem retorno negativo. O que você faz? O que você faz se daqui seis meses você vê que está perdendo dinheiro? Resgata imediatamente? Número dois, aguarda mais um pouco para tomar uma decisão? Número três, limito a um valor que sei, que aguento perder para resgatar. Ou quatro, investe mais ainda. O que você faria? Está vendo como é rápido, gente? Vai ficar um ano registrado no sistema do banco isso aqui. Aí, pessoal, depois de um ano, o que acontece? Você vai ter que responder de novo. Daqui um ano tem que responder de novo. Isso é para qualquer banco. Todos os bancos funcionam assim. Você tem que responder sempre o API depois de um ano. Que ele vence. Ele é válido só por um ano. Tá?